uma carretera, uma estrada, uma estrada, uma flor, uma flor, uma flor, uma flor, uma estrela, uma estrela, uma estrela, uma coveta, um balde, uma cubeta, um balde, uma moneda, uma moeda, uma moeda, um arco-íris, um algodão, um algodão, uma comida, uma comida, uma comida, um animal, um animal, um animal, um animal, uma casa, uma casa, uma casa, uma casa, uma merda, uma bosta, uma Uma bosta Uma sombrilla Um guarda-chuva Uma sombrilla Um guarda-chuva Uma lâmpada Um abajur Uma lâmpada Um abajur Uma flecha Uma seta Uma flecha Uma seta Um clavo Um prego Um clavo Um prego Um hilo Uma linha Um hilo Uma linha Uma pajita Um canudo Uma pajita Um canudo Um hielo Um gelo Um hielo Um gelo Uma espina Um espinho Uma espina Um espinho Uma colmena Uma colmena Uma colmena Uma colmena Transcrição e Legendas por Quintena Coelho